No sábado, dia 25 de março, aconteceu a sexta rodada da Copa Futebol Society. Na categoria Master, o primeiro jogo foi entre a equipe People's Club e Panelinha. Em um jogo bem disputado, a partida terminou empatada no placar de 0 a 0. Um jogo que era para nós ganhar, não ganhamos, mas empatemos que esse. Agora praticamente nós já está fora, mas graças a Deus ninguém machucou e esperar o próximo campeonato. Foi um jogo bom, um jogo pegado, um jogo onde eles se prepararam muito bem, eu acredito, assim como nós também. E foi um jogo onde todos procuraram o gol, infelizmente não saiu, mas saímos daqui com resultado positivo, onde a gente está classificado e agora é lutar, próxima fase e aí vamos tentar passar de fase novamente.